E aí pessoal, beleza? Meu nome é Bruno Fabio, esse daqui é o Planeta Novo e se você ainda não é inscrito do canal, vai se inscrever agora e deixar o seu like pra ajudar a gente. No vídeo de hoje, a gente vai falar sobre algumas pessoas muito conhecidas recentemente aqui na internet, né? Que de alguma forma acabaram desaparecendo ou então a grande maioria da população não sabe o que tá fazendo por hoje. E a gente vai tentar falar sobre todas elas. Então, tô aqui com o Diego Black por trás das câmeras que vai me dar a meta de likes. Meta de likes, eu já quero 8.490. 8.490 likes então, que eu duvido que vão bater também, porque eu sempre penso isso. É que tipo assim, ó. Minha autoestima é baixa. Vou dizer bem real pra vocês. Meu senso de realidade é alto. Eu acho que tá errado. Eu tô errado. Eu sempre acho que tá errado. Então tá tudo bem. Porque eu acredito no meu povo. Mas aí tu que tem autoestima alta, teu senso de realidade é baixo? É isso. Então a gente vai começar falando aqui na quinta posição sobre o mendigo Givaldo, que ficou conhecido assim. Ele, cara, ele ficou conhecido naquele caso do personal trainer com a esposa e tudo mais. Onde a garota teve uma relação sexual com ele. E na época houve uma acusação de que ele teria abusado sexualmente dela. Porque ela disse que ele tava num transe, que ela não teria consciência do que tava fazendo. Depois até alegou que teria visto Jesus nele e tal, tal, tal. Então todo um rolo, toda uma história, né? Que deixou o cara famoso pro Brasil inteiro. E começaram a entrevistar o cara. Conhecer o cara que na hora é, pô, quer ouvir a história, quer saber e tal. Quer saber quem é. Então ele começou a viver uma vida de luxo. Pelo menos foi o que ele começou a vender em cursos e stories e tudo mais. E ele chegou a ter 500 mil seguidores no Instagram, mano. Imagina. 500 mil seguidores. Mas ele acabou desativando. Eu lembro que uma época hackearam ele e excluíram a conta dele, lembra? Lembro. Tipo, falaram, pô, excluíram a conta do Givaldo. Mano, os caras são sacanas, né? Aí ele conseguiu ter 500 mil e depois ele abriu mão. E olha, nessa época ele tava vivendo uma vida ali que ele mostrava, tipo, ele na balada. Ele beijando mulheres famosas e não sei o quê. E ele passeando em carros, tipo, muito caros. Tudo financiado por um investidor de Tomézio Diego Aguiar, do Rio de Janeiro, né? Então ele tava ali ostentando. Tinha até um vídeo dele num notebook, numa mansão, assim, na beira de uma baita. Ele fica, caraca, olha o menino de Valdo. Tá vivendo. Tá ensinando como investir. E aí, em outubro de 2022, ele publicou em uma rede social que a decisão dele de voltar pras ruas foi tomada por conta própria. E que ele ia voltar a morar, então, nas ruas de Planaltina, que é o local onde tudo começou e onde tudo aconteceu aquela vez, né? E ele falou o seguinte, estou morando nas ruas por minha opção. Estava ganhando muito dinheiro com os sinais do Diego, mas não estava feliz com o julgamento do povo em cima de mim. Um dos problemas que foi apontado por quem viveu próximo a ele é que ele sofreria com alcoolismo, né? Então, por conta disso, talvez ele tenha voltado pra rua e tudo mais, porque é uma forma mais próxima, né? De manter essa vida. E então é uma pessoa que tem até um final bem mais triste, né? Porque volta pra rua e a vida na rua é muito difícil, né? Tem até o histórico que ele tinha antes, que ele participou de um sequestro de uma pessoa, de uma criança e tudo mais. Sim, verdade. Mas, de qualquer forma, se o cara, tipo, pagou, se ele foi preso e tudo mais, ele já saiu. Morar na rua é muito cruel, né? Mas, tipo, o frio, o calor, a falta de banheiro, a falta do vaso, da comida, da humanidade. E é uma escolha dele, né? Como foi dito. Então, que torna tudo pior, né? É, e eu acho muito doido por causa que como ele teve toda essa fama e todo esse dinheiro... Não que ele merecia essa fama também porque ele parecia ser um cara meio... Depois ficou meio estranho, não ficou? Não, sim, isso sim. Tipo, ah, ela tinha uns momentos da cor marrom, bombom glacê... Começou a falar uns bombom no meu dedoção. Guarda essa pica na cueca, homem. Tá ligado. Mas eu acho que com todo esse dinheiro que ele ganhou, ele poderia ter, pelo menos, né? Ou tivesse pessoas ao redor dele pra poder tratar esse vício que ele tinha, tá ligado? É, isso é importante. Na quarta versão, a gente vai falar do Mário, do Oi, Letícia, né? Ele ficou muito famoso aí recentemente também. Ele é de São Paulo, mas cresceu ali em Floripa, certo? E o que que foi? Oh, mano. Eu lembrei dele, mano. Eu tinha realmente esquecido. Desculpa aí, o Mário. Olha, esse vídeo vai funcionar, então. E ele é um cara que nasceu em São Paulo. Foi criado em Floripa, mas na época ele estourou. Ele tava trabalhando num hotel lá na Inglaterra. Então, tipo, assim, o cara tava vivendo forte, o conteúdo mó da hora. E a galera falou, ah, oi, Letícia, mas é legal. E aí ele fez isso aí, fez propaganda, se eu não me engano, pra PicPay, pra um monte de coisa, tipo assim, grande, tá ligado? E ele ficou meio que escondido um tempo, por uns dois anos. E em 2022 ele reapareceu quando ele foi participar daquele reality show Se Sobreviver Case, que é do Multishow. Olha o programa como é que é. Basicamente, os casais ficam ali completamente sem roupa, pelado, como vê o mundo, né? Passam alguns dias em uma área de preservação ambiental, onde tá tudo preservado. E ali eles vão enfrentando desafios que podem dar prêmios pra eles, que ajudam eles a sobreviver na natureza. Que podem. Que podem ajudar, que talvez ajude. E o Mário, então, participou com a namorada dele daquela época, que era a Bárbara Santiago. E, cara, tipo, na época, no primeiro episódio, ele queimou o pé, assim, nas pedras, né? Tipo, que tava quente. Nossa. Aí ele deitou no chão e ele ficou meio, tipo, que merda. Ele deitou no chão que tava quente? Não, é, sei lá, ele tava, tipo, na areia, tipo, ah, caralho, que bosta, né? Tipo, de rolê, olha que eu fui enfiar. Aí a menina que tava com ele falou, pô, mano, olha, tu não faz nada. Aí ela construiu uma barraca, tá, tipo, um abrigo pra eles. Aí é foda. Ela construiu sozinha, daí ficou, tipo, pô, tu não faz nada. Aí, tipo, ele virou meme, voltou a aparecer, tá, e tal. E ele segue ativo, pô, ele faz aí uma propaganda ou outra, aparece aqui ou ali. Ah, da hora. É um cara que uma hora ou outra pode voltar, vai ser viral, né? Isso é verdade. Se ele escolheu um, Oi, Roberta? Tem um milhão, é, Oi, Sabrina. Agora falando de nome feminino, meu nome é Betina, lembra? Nossa, essa daí é a do dinheiro lá, né? Pô, teve até, né, rap, né, teve o Kant, o Kant falou, lembra? Ah, sim. Ah, eu não lembro o que que ele falou, mas ele falou. Não, não, tu lembra sim, faz força. E, cara, ela foi uma pessoa que apareceu sendo cancelada, né, tipo assim, tipo, e foi muito doido, porque basicamente ela fez um anúncio afirmando ter alcançado um patrimônio de um milhão em três anos e começado ali com um investimento inicial de mil e quinhentos reais. E aí ela fala o seguinte, Oi, meu nome é Betina, eu tenho 22 anos e um milhão e 42 mil reais de patrimônio acumulado. Hoje ela tem, então, 26 anos, o tempo passou pra Betina, e ela possui mais de 940 mil seguidores nas redes sociais e ela faz grana por isso, tá? Ela tem bastante experiência dentro do mundo de marketing e tudo mais, tanto que ela tá fazendo ali uma propaganda aquela vez, né? E ela usa o Instagram pra poder compartilhar estratégias que ela montou pro marketing digital e em 2022 ela chegou a fundar a sua própria agência ali, a sua própria empresa de marketing digital, a BR Marketing, que eu duvido que esse nome não tenha alguém que patenteou BR Marketing, como assim? BR Marketing é um bagulho, mas como que ninguém tem isso? Duvido. O pai dela deve ter comprado isso. BR Marketing, pô, Brasil Marketing, qualquer coisa, Bruno Marketing, tá ligado? Qualquer coisa, pô, BR Marketing é muito fácil, pô. BR Marketing pode ser da BR, 101. Sim, sim. O cara quer fazer um marketing ali nos outdoors da BR. O posto BR Marketing. Fui longe, né? Então, mas eu acho que alguém já tinha esse nome. Mas ela ficou pra ela. E nesse site eu ofereci ali o curso de marketing da Bettina, né? E a página afirma que ela já teve 80 mil pessoas que foram treinadas por ela. Então, tipo assim, eu imagino que ela faça um bom dinheiro, tanto que ela faz também ali palestras e tudo mais, e normalmente não é barato, né? Pra ir num lugar desse. Eu acho que ela deve se dar muito bem por causa que quando ela vendeu essa imagem dela de um milhão, muita gente comprou. Ah, sim. Muita gente falou, ah, por que não foi o mal dela? Ela conseguiu. É, tá grado. Mas hoje em dia a gente sabe o que é fake, né? Ela conseguiu na época, acho que 40 mil do pai, né? Impressou pra ela e tal. Na segunda posição a gente vai falar do rei do camarote, esse aí que fez os 10 mandamentos, né? Ele é o Alexander Augusto de Almeida. Ele naquela época tinha 39 anos e costumava gastar ali na noite, numa noitada, 50 mil reais. Só pra começar. E ali só pra, só pra, só pra, só pra passar. Passei por onde? Passei ali com os amigos hoje e deixei ali alguns combos, né? Ele gostava daquela bebida que pisca, lembra? É, bebida que pisca, pisca, pisca. Ele fez os 10 mandamentos ali pro rei do camarote e isso viralizou meio que numa vergonha alheia, né? Geral de todo mundo. No pânico mesmo, passava, meu Deus, direto ele, viu? E aí, cara, ele ficou muito famoso e depois descobriu que, tipo, tinha umas acusações de agressão, era de lesão corporal, violência doméstica, ameaça e injura contra a filha dele e a mulher dele de 2008 e 2011, né? Só que ele não chegou a enfrentar uma acusação legal, ou seja, tipo, ter um processo legal contra ele, porque quem fez a denúncia acabou desistindo. Em 2016, então, ele reapareceu porque ele tentou entrar ali num partido, o Partido de Trabalhista Nacional, que ele se filiou, né? E tentou sair como candidato, mas a família dele falou, não, não faz isso, pelo amor de Deus, e aí não saiu. Ia ser rei do camarote no Partido de Trabalhista Nacional. Imagina, mano. Vote em mim, rei do camarote. E depois ele voltou a aparecer quando um processo contra um parceiro dele, apareceu em público, aí, né? Apareceu até com o Carlos Cariani, certo? Que, tipo, um parceiro ali começou a ser investigado, aí a empresa em si foi investigada, então todo mundo foi investigado, né? Ele se envolveu nisso também, então, basicamente, ele não é um cara muito ativo. E já não era naquela época, né? Ele era um cara meio que, ah, é um playboy, vamos filmar ele. É isso, foi muito duro, porque descobriram ele, né? Ele já era assim, mas descobriram, aí ele meio que quis ser famoso, aí ele viu, não, esse não é o meu meio, tem tanta coisa aqui pra guardar. Na primeira posição, a gente vai falar de Charles Henrique Pedia, mano. Ele é muito bom, participado do Pânico na TV, desde a época da RedeTV, e ele foi encontrado, assim, meio que na rua, assim, tipo, a galera ia em eventos e tal, né? Ele tava lá, conheceram ele, e viram que ele tinha muito talento pra poder memorizar as coisas, ele tinha, tipo assim, muita informação sobre televisão e tal, era perfeito pro Pânico, né? Pra usar referência e tudo mais. Então, eu contratarei ele lá em 2009 pra participar do Pânico. Em 2012, ele deixou o programa pra tentar se candidatar ao vereador do Rio de Janeiro. Se candidatou, tentou mesmo, mas não conseguiu uma votação muito alta, e por isso, ele não foi eleito. E fora da TV, então, ele começou a trabalhar em shows de humor, eventos, e também fez participações ali, meio que pontuais, em programas do SBT. Em 2014, então, ele voltou pro programa Pânico, agora na Band, né? E ficou lá até o final, em dezembro de 2017. O Charles é portador da Síndrome de Asperger, que é um dos espectros do autismo. Inclusive, o irmão dele falou o seguinte sobre isso. O diagnóstico veio quando ele tinha 15 ou 16 anos. Ele teve muita dificuldade de adaptação nas escolas. Se o professor, por exemplo, cometeu esse erro na lousa, ele a divertia. Então, tipo, imagina ele lá, tipo, tá escrito errado ali. Ele é bem assim, né? Porque ele sabe, tipo, os números certinhos, ele faz questão de falar, né? E eu achava muito doido, porque o Pânico fazia assim com ele, assim, ou, tipo, sei lá, Antônio Fagundes, tu sabe que novela tu fez em tal ano? Aí ele fala, ah, não vou lembrar. Henrique pede? Aí ele falava, assim, certinho, falava o personagem, falava até alguma frase icônica do personagem. Pô, realmente o cara tem um hiper foco pra esse bagulho, né, mano? É, muito doido, mano. E olha que doideira, esse negócio realmente é quase que um super poder, tanto que ele conseguiu se livrar já, uma vez, de um roubo, por conta disso. Em 2019, ele foi assaltado por três caras que chegaram ali e levaram as coisas dele, né? Tava saindo uma churrascaria. E quando ele tava ali sendo roubado, ele tava sendo ameaçado com arma e tal, né? Ele conseguiu memorizar a placa do carro que os caras estavam, né? Como o carro era e como eram os caras, a roupa que tava e tudo mais. E aí, então, pegou um telefone rapidamente, ligou pra polícia, falou as informações que ele tinha conseguido, né? Do carro, da placa, dos caras como estavam. A polícia encontrou os caras e recuperou tudo que ele tinha perdido. Pô, imagina, a polícia deve ter ficado de cara com os detalhes. O Henrique Pédia ligou aí e falou que foi roubado assim, 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 por esses caras aqui no quilômetro tal, aqui, ó. Vai lá que dá tempo, pai. Passou tudo. Bom, esse foi o vídeo de hoje. Eu espero que vocês tenham curtido a forma que eu abordou o tema. Se você curtiu, você vai deixar o seu like, se inscrever no canal e bater aí a meta de like pra gente poder fazer uma parte de dois, né? Tamo junto, valeu nóis. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho